Música 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 Como é que eu sou daqui é o Doutor Master Eu estou aqui para criar um vídeo com o Sarcásio E Sarcásio Diz alguma coisa Música Mas é Sarcásio eu também acho isso Eu também achei Sarcásio Eu também gostei muito dessa Sarcásio Música Música Concordo contigo rapaz Concordo contigo Música Eu acho o mesmo Sarcásio Eu acho a mesma coisa Música Estou a chorar Sarcásio Música 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 Pois é vamos matar ovelhas Música Música Olha aquele ali Sarcásio É vamos á caixa Música 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 Vamos lá, vaquinha, morre. Olha um pinto, Sarcásio. O que é que tu aches do pinto? Eu também acho que é muito bonito. Pois é, Sarcásio. Eu também acho. É TNT, está bem. Vamos procurar aqui TNT. TNT. Está aqui. Vamos procurar também, pode ser um isqueiro. Está aqui um isqueiro, Sarcásio. Mete a TNT onde, Sarcásio? É, meteu aqui, está bem. Ascentes tu ou sendo eu? Eu? Está bem, está bem. Foge, Sarcásio, foge. É, 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 é. Assim, Sarcásio, eu também achei engraçado. Agora entre vocês e expliquem o que é que está aqui a passar, se a favor. Ora, boa noite. Olá. Basicamente o que está a acontecer aqui é que eu, o Nicky, o Simor, o Master e o Cásio estamos todos numa conferência do Skype. Mas, na verdade, o Cásio não está. Não. Exato. Ele está, mas não está. Está numa conferência do céu. É. Para conferir com Deus. Exatamente. Mas, pronto. O Nicky, o meu confere. E por mais atento, vocês ouvem uma espécie de... De fundo. Era o Sarcásio falar comigo e eu chorei. Eu tenho... Lágrimas nos olhos. Mas foram palavras muito sábias do Cásio neste vídeo. Não, foram sim, senhor. Sigam as dicas que ele deu e serão os prós no Minecraft. Eu fiquei motivado agora com esta explicação do Cásio de como jogar Minecraft. Não, sério. Foi o melhor gameplay que ele fez em toda a vida dele. E nem sequer esboa. O que é que se diz no final de um vídeo? As pessoas devem apoiar com o... Isso. Exatamente. E o... E o... E o... E o... E o... Só está. Fala igual. Isso. Só o Sarcásio está dormindo. Nós temos uma partida aqui e ele. E ninguém vai dizer nada. Ele simplesmente amanhã vai ter que perceber que ele coloquei um vídeo novo. E vai ter que se ouvir ele próprio. E... Ele vai ver vídeo com o Sarcásio e... Hum, espera aí. Eu gravei um vídeo com o Márcio. É. Grava assim, senhor. O vídeo mesmo vai ver o vídeo com o Sarcásio. Qual é a coisa que chama a atenção? Mas aqui ninguém vai revelar o que é que verdadeiramente aconteceu. E... Pessoal. Bem, vamos deixar o Sarcásio dormir mais um pouco. Exato. Olha ele a reclamar de que era... Ele disse que sim. Ele disse que sim. Ele disse que sim. Isso. Ele disse adeus. Exatamente. Ele disse, disse. Estávamos à espera daquele pontapé final. Oh, Sarcásio, fecha o vídeo e tu? Isso. Está à boa, Sarcásio. Não, foi para o fundo. Foi para o fundo. Um abraço, meu. Um abraço. Um abraço.